O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi Pra não mais ser o mesmo Cidades distantes e um pouco hesitante Eu percebi só mais perto eu me via completo E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre Da gente depende, é escolha, é intenção, é seguir em frente E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre A gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente Eu te amo mais do que no dia em que te conheci Eu te amo mais e desde quando você disse sim Eu te amo mais Eu te amo mais e a cada novo sol eu amo mais Eu te amo mais do que o pássaro ama flor Eu te amo mais e é tão grande esse nosso amor Eu te amo mais, mais, mais se no fundo você entender que mais ainda é pouco Eu te amo mais do que o amor nas mãos do amor Eu te amo mais do que o amor nas mãos do amor E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre da gente É entregar o nosso amor nas mãos do amor Pra seguir em frente Eu te amo mais do que no dia em que te conheci Eu te amo mais e desde quando você disse sim Eu te amo mais, mais, mais A cada novo sol eu amo mais Eu te amo mais do que o passado Eu te amo mais